O seu birubiro está temperando a carne, pessoal. Ele colocou até uma cervejinha, não foi, seu birubiro? É uma cervejinha para amolecer e dar gosto, para ficar mais saborosa. Quer dizer que a carne fica bem macia? Fica igual a mulher bonita. Fica uma delícia. De luxo, né? De luxo, é. Agora o senhor realmente é um churrasqueiro profissional? Não, eu só faço bico, só de família, só. Porque a gente, sempre que faz festa, a gente prepara tudo. Mas quem quiser ir contratar, pode vir aqui no Bola. Não, tem que mandar para São Paulo, aí eu venho. Ah, o senhor é de São Paulo. É, eu sou de São Paulo. Eita, veio de São Paulo para fazer uma festa aqui. É, a festa que a gente está fazendo é ele, eu só estou fazendo bico. O patrão hoje veio comemorar aqui no Bola, bom dia. É com os amigos, bom dia. É com os amigos, né? Aí eu prometi fazer um churrasquinho para nós aqui, aí estou fazendo. E amanhã está maravilhosa, né? É, amanhã está boa. Amanhã com chuva. É. Eu gosto muito daqui, aí eu ajeitar com os amigos aí para nós fazer, comer a carne, né? É verdade. É verdade. Uma carnezinha assada não é ruim não, né patrão? Não, não é, não é. A carne é boa, né? E como eu gosto muito daqui, aí eu prometi fazer, eu vou fazer. Aí está juntando os amigos. Para nós passar o dia por aí. Em praça pública, né? É. Para quem chegar, tem aí para comer, né? Não come quem não quer. Quem não quer, mas está aí. Aí para comer de graça, aparece muita gente, né patrão? Esse aqui também é irmão. É verdade. Para comer de graça, vem gente até do Japão, né patrão? Bom dia. É, bom dia. Se fosse para encher uma laje, ninguém viria não, né? Não, eu estava dormindo ainda. É. Era só para encher laje. Numa manhã de chuva. Ah sim, hoje ele está propício para tomar uma pitua aqui no bolo. Eita rapaz, agora a carne já está na chapa. Ah sim, só esperando. Já está queimando ali, mas a gente espera. Opa, está de luxo, né patrão? Está, você está de primeira aí. Aí também tem um aperitivozinho, né? É assim, tomar uma pitua aqui para... Esquentar a moela. Esquentar o peito. Desse jeito. Olha a carne aqui pessoal. É rapaz, seu Birubiru é corintiano, hein? Corintiano de... Sofredor, né? De nascença. Ele disse que era de nascença, viu? É sofredor aí o corintiano. Ele não vira a casaca não. Todo mundo palmeireiro, só tem ele corintiano aí. Quando eu nasci, a minha mãe procurou para pateiro, o que é que eu era? Eu falei corintiano. Corintiano? Logo quando eu nasci, já. Olha aqui pessoal. Já eu sou palmeiro. E o churrasco está aqui, ó. Corintiano e eu sou palmeiro, é. A gente está direto do Bola. E a feira está pegada. A chuva também está caindo por aqui pessoal. Aqui tem uma lapa de jaca, rapaz. Olha, a bicha está gravuda, né patrão? É, a jaca e o abacate. Está de quanto? O abacate de real. É baratinho, né? É barato. E a jaca? É. A jaca está de quanto? É barato. A batata? A jaca está de quanto? O abacate de real. E a jaca, de quanto é a jaca? Vinte e quatro. É jaca dura, né patrão? Jaca dura. Agora é uma lapa de jaca, né? É uma lapa de jaca. E o moe, que a que é moe aí, é três por cinco. Eita, vai na promoção. Cebola, tomate, batatinha. Três quilos por dez da batata doce. Tem um ajeitadozinho, né? Tem um ajeitadozinho e ainda cai uma coisinha ainda. Ainda tem coco verde, hein? Coco verde, dois reais. Dois quilos. Vai buscar a minha mulher lá queimou do homem de trevinho. Dois quilos. E quem quiser comprar? Quem quiser comprar só vem para o Tiosco de Valdo. Pode vir para cá. Pode vir para cá. E tem a banana baratinha também, né patrão? A banana está de um real a paima. É um negócio barato. Um de dois aqui. É baratinho, né? Aqui é de um real e aí é de dois. Repolho, quatro real. A barata não come se não quiser. Quatro real um repolho. Dá para uma casa de família comer e ainda sobrar. É uma lápa de cabeça, né? É. Pode vir para cá. Pode vir para cá. Olha lá. Aqui também tem um carro cheio de banana. É banana até umas horas. É o tempo dela, né patrão? É patrão. E haja banana. É, haja banana. Eu comprei esse velho ali. Ele inventa de dizer, vou vender banana, mas a banana toda queimada, feia. Olha para a qualidade da banana. Eu acho que é a chuva, né? Eu acho que é a chuva. Mas também quem está vendendo não diz que é ruim. Só diz que é bom, né? Isso que é bom, né? Não é verdade? Agora hoje o boda está em festa. Está em festa. E está bom todo mundo. Até churrasco, né? É. Até eu mando uma lua lá para a minha família lá em São Paulo, porque eu cheguei essa semana. E lá eles estão assistindo, nós dois conversando. Olha a mulher. A minha mulher, a mãe do... Olha, já está vindo para o churrasco, né tia? A mãe da criança. Está bom? Está se preparando para o churrasco. Graças a Deus. Está na chapa ali, viu? Está bom. Muito bom, graças a Deus. Desculpendo está maravilha. Vou mandar uma lembrança, um alô para o meu filho lá em São Paulo. Eles todos os dias estão assistindo vocês. Um abraço e um beijo para todos eles. Está certo. Está bom. Obrigado, viu? Senta o dedo no like. Aqui também vai sair o pastel, ó. Ah, já tem pastel. É o tábico do pastel. É, saiu agora. Tem de queijo e de frango. Tábico quanto? Três reais, qualquer salgado. É baratinho, né? É, barato. Quem quiser comprar, vem para cá. Vem para cá. Só falar com o monitor neguinha. Olha lá, gente. E aqui pode escolher de queijo... De queijo, de frango misto. Tem bauru também de queijo de presunto. Tem queijo com frango. Enrolado de salsicha. E por três conto, né? Três reais também. Aqui não como liso ou pirangueiro. É, é verdade. A gente chama com três conto o meu dinheiro, né, senhora? Com certeza. É desse jeito. A gente está direto do bola. Aqui também tem o frango abatido do véio, ó. Tá de quanto, véio? Bom dia. Tá, 12. Ainda é 12 reais o quilo. Mas graças a Deus vamos donar. Não, ainda não. Pelo enquanto está o mesmo preço. Isso ainda não, hein? É. Tem peito, coxa sobre coxa. E numa abatida lá tem novidade. Produto de limpeza, água mineral, ração para galinha. Queijo de manteiga, queijo de coalho. Tem muitas coisas. Efrigerante, cerveja, bem geladinha. É só procurar o véio, né? É só procurar lá e ir lá conferir lá no abatido lá. É aberto de domingo a domingo. Domingo a domingo. É bem aqui pertinho, né, véio? Aqui próximo à quadra. Esquina com a quadra ali. Olha lá, gente. Bora comprar. E a carne de porco... Tá pegada aqui, ó. Eita bacia bonitona aqui, rapaz. É carne até umas horas, né, Nildo? Bom dia. Bom dia, rapaz. Rapaz, aí hoje vai ser a festa do primo aí, ó. Tem festa hoje, né? É, o primo hoje disse que é para nós comer uma carne na brasa aí. Inclusive, ele lhe convidou, não foi? Opa, e já tem carne na chave. Já, pronto. Já tem. Olha, daqui a pouco vai para lá. A demora é... Olha a lapa do pernil. Ali está de luxo, né, rapaz? Está de luxo. Está de luxo. E o Nildo somar está de malbona, hein? É só de malbona. Está de quanto, Nildo? Dezoito, cara. Dezoito. Pernil dezoito. A costela é dezesseis. Tem a bistequinha. Ele vai provar dela daqui a pouco. A copa lomba. Ah, essa aqui é testada, né? É, a copa lomba. Daqui a pouco eu vou deixar para ele, para nós ver o que é que nós faz com ela ali. Aqui é diferenciada. É, isso aí é. Apesar que eu nunca comi, né? Vai comer hoje, né? Hoje eu vou. Eu nunca comi. E quem quiser comprar uma carne boa... Pode procurar, Nildo. Pode procurar, Nildo. Inclusive, o primeiro de São Paulo. Vamos agradecer o primeiro de São Paulo, que é para comer a carne com a gente aqui, olha. É só assim. Tem assim. Olha. Daqui a pouco. Tem quem está lá em São Paulo. É o Nelson, ele está se lambendo. É, rapaz. Olha, olha, vem embora. Vem embora. Vem comer um pedaço com a gente aqui. Vem embora. Aí ele pega lá uma lata de cana lá e fica só aqui, só olhando a carne. Só sentindo o cheiro de longe. Calibrando, né? Calibrando. Pode ir aí, pessoal. E quem quiser comprar, pode vir para cá. A gente está direto do Bola. Aqui também tem uma batata graúda. Está de quanto, patrão? Está de quanto? Batata. Dois quilos por cinco. Pode ter uma ajeitadozinha, né? É, ajeitadozinha. Dois quilos por cinco. O preço está bom, né, senhora? Está ótimo. Bom dia. Dois por cinco fica melhor ainda, né? Oh, como está maravilhoso, viu? Tem um chorinho. Oh, que geladozinho, né? Agora sim, deu uma estiada, pessoal. É, mas o tempo está de chuva. A chuva é boa, né? Vai chover mais, né? Chuveu bem, graças a Deus. Chuvadinha boa. Uma riqueza, né? Já plantemos feijão. Eita, vai colher logo o ovo. Uma liva de macaxeira. Vai plantar o milho também? Se Deus quiser. Olha lá, vamos comer milho, hein, pessoal? É, Elisabeth Silva. E a feira hoje tem festa, né, patrão? É, olha, fez muita falta visitar a outra feira, a hora da festa. Mas hoje, graças a Deus, está tranquilo. A gente, camarada, faz dobrada, né? É, graças a Deus também. Esse jeito. Aqui também tem uma maçã. Está de quanta maçã? Bom dia. Tudo bom mesmo? É cinco. E as casas daqui é cinco. E três por cinco. A uva é treze e doze. E quem quiser vir, pode... Nós chamamos aqui para despachar. Tem até festa, né? Ali o Paulista, o Toninho. Toninho de Manéb Toninho. E Zezinho. E o João, ó. Os irmãos ali, ó. Está vendo ali. Está botando quente, hein? E Abel vem para o São João, se todos quiser. Abel, Adelmi, Silvano, Rose. E Estrevo também. E Lourinho de Nézinha Calista. Tudo de bom para você. Sem tudo, Adul no like. Aqui também tem... Olha só, pessoal. É a Banca da Tortura. Está chegando a Páscoa. Tem ovo também, né? Tem ovo. Bom dia. Tem ovo sim, de Páscoa. A partir de quanto? De dois reais. Baratinho, né? É, vai subindo o preço. Aí depende do tamanho do ovo. É, depende do tamanho do ovo. O bolo tem de nove só. O de sete já acabou. E tem as tortas. Os salgados. Aí tem os ovos de culé, mas só faz por encomenda. Os ovos de culé tem que encomendar antes. Quem quiser comprar com o telefone. DDD 81-981-80-6077. E hoje vai levar o seu, né? Eita, Rafa. Esqueceu, né? Semana passada eu esqueci, não foi? Foi. Vai levar hoje, né? Quase já, já, viu? Tá, não esqueça, não. Olha lá. Aqui também tem... Eu acho que é uma torta. É uma torta, né? É uma torta de maracujá. É de maracujá. Aqui o camarada come e fica calminho. Calminho, Rafa. Olha lá. E a senhora está pedindo para firmar seu banco, hein? Não, é ele que fala, nego. Eu tenho vergonha. Mandei ele falar. Olha aqui, pessoal. Aqui tem até vestidos, né, senhora? Tem, tem. É fabricação minha. Trinta, a partir de trinta, de vinte e cinco. É baradinho, né? É. A senhora é costureira. Eu tenho vergonha. Eu sou... A senhora está falando, né? Não tem vergonha de quê, né, patrão? É, verdade. Tem coxa. Olha. Coxa de retalho. De solteiro é cem com a fronha. De casal é duzentos com duas fronhas. Agora dá um trabalho para fazer, né, senhora? Dá, nego. Dá, eu costumo de noite. De dia eu faço roupa vestida. De noite eu faço isso aqui. Eu vou dormir às horas da noite. A senhora passa quanto tempo para fazer uma coxa? Ô, filho, se eu pegar essa... Eu faço uma noite, eu acho que eu faço uma. É, trabalhosa, né? É. E tem de casal grandona. Mas cada bichona, nego. E agora está chegando o frio, tem que ter. É, é. Faz uma coisa. Corrar a cama é bom, né? Para que você vá lá direto. Também vai chegar modelo de tapete, né? Tapete de retalho. Aí tem laço. Vestidinho para a criança. Tem a tiara. Tem a tiarinha. Tem tiarinha. Tem o cabelo. E é tudo no preço bom, né, patrão? Tudo no preço bom. Tudo no preço bom. O que quiser comprar, só vem na banca. De Maria. É. Eita, Maria animada. Foi um prazer te conhecer, João Maria. Prazer todo meu, filho. Olha lá, chega pra cá, rapaz. É sua parente, irmãzinha? É sua parente, não? É minha tia, sim. É a esposa do meu tio, Heralda Rí. É a sua tia. Minha filbrinha. Minha filbrinha. Você é uma tia jovem, né? É uma tia nova, porque casou com o meu tio, né? Aí a mulher do meu tio, ela faleceu. Aí era irmã do meu pai. Aí meu tio foi, casou com ela e aí é minha tia. Substituiu o lugar da minha tia. É verdade. Mas ela é simpática, né? É. É um amor de pessoa. Adorei. Da minha nova tia. Olha só, e a macaxeira? A macaxeira tá R$2,50 na casca, Campo, e R$3 de cascada. É uma promoção. Não encontro em lugar nenhum preço desse. R$2,50 na casca? R$2,50 na casca e R$3 de cascada. É baratinha mesmo, né? É barato, barato, barato mesmo, Campo. Aí pra todo mundo comprar e não reclamar. E a banana aqui tá madura? A banana essa, Campo, tá de R$2,00. A duza, porque ela já está bem madura, né? Aí, tinha de R$2,50, tem de R$3,00, dependendo da banana. Mas já tá acabando. Veio bastante, mas já acabou. E aqui é natural, né, R$1,00? É tudo natural, Campo. Isso é tudo natural. A goiaba tá R$4,00 o quilo. Tá um cheiro, hein? Tá um cheiro, tá tudo natural. E a gente tem a Romã? Tem a Romã. A Romã tá R$1,00 a mais pequena e nem R$1,50 essa maior. E quem quiser comprar, vem pra cá, né? É, só vem pra cá. Eu tinha a pinha também, mas já terminou. Uma pinha muito boa também, mas já... Hoje já terminou. A feira tá boa. Tá boa, tá boa. Graças a Deus. Eu tenho minha... Passado não teve, né? Não teve, Campo. Foi uma falta, viu? Quando não tem a feira, parece que a semana não passa. Mas muito bom. Quem quiser só vem aqui na minha banca, tudo natural. Tem o mamão também, já vendi bastante também. Aí é de R$2,00, mas já tá terminando. Aí tinha a laranja mínimo também, eu estou vendendo R$5,00 por R$2,00. Mas também já estava terminando. As maiores já levaram. É bem docinha, né? Bem docinha, bem docinha, Campo. Inclusive, meus filhos, ninguém gosta dessa laranja, porque ela é docinha, né? Bem docinha. É? É, mas é uma laranja muito boa pra idosos, pra criancinha pequenininha. É bebê. É, porque ela não tem ácido. Ela é muito boa. Aí não dá cólica, né? Não, não dá cólica de jeito nenhum, Campo. Aqui, pessoal, pode chegar pra cá, hein? Senta o dedo no like, a gente tá direto do bola. E a feira tá pegada, pessoal. Aqui também tem, olha só, rapaz. Essa aqui limpa, purifica, tonifica. E dá o brilho, ainda é cicatriz ainda, camarada. É cicatrizante, né? Cicatrizante. Ela pula janela, saragaia. Sabe quanto o litrão? O litrão é dezessete conto. Dezessete conto? Dezessete reais. Fabricado aqui em Panelas. Fabricado aqui em Panelas. Foi a parceria que deu certo. Messias e Adriana, lá do Quilombola. Araquã, né? Araquã de Panelas. Ué, a torta de frango. Vem pra cá pro chocolate com cenoura. E ainda tem a de sardinha, a torta de sardinha. Tudo de bom, né? Rapaz, eu não sei o que foi que aconteceu. O que deu? A dona lá da mandioca do véi, lá, disse que não foi. Boa mandioca foi aí? Sei não, cara. Eu acho que houve algum desvio, algum caixa-tray lá, no patrocínio. E não quiseram fazer, não. Já pensou, rapaz. Ainda tem um chazinho aí, cara. Tem um chazinho de capiçã. E hoje tá bom pra tomar, né, Messias? Tá, tá a primeira. Ainda tem um queijinho aqui, ó. Na moda. Esse daqui você conhece. É, esse aqui é queijo. É o kit palito, né? Na moda, rapaz. E a rapa de tacho, né? Rapa de tacho, tem a manteiga. Na moda tem um coco-mel. Olha. Aí, mais um cliente aí, satisfeito aí. Vai levar os coco-mel ali que é pro cara. O cara tomar um, né? O cara tomar um ali. O cara, eu deixei um negócio pra você pegar lá no nido. Deixa o bicho tá lá, você passa lá e pega lá. Obrigado, viu? Beleza? Obrigado mesmo. Esse trabalho seu aí vale a pena. Muito obrigado. Um trabalho muito bom. Eu assisto todas as coisas, né? Opa, e água de coco, que é que é doceira, né, Messias? Água de coco-mel, cara. É diretamente lá do Engenho Parnase. E o patrocinador foi diferente. É um patrocinador novo lá. É o Bilô e a Alessandra, cara. São gente boa demais. Mandar um alô. E um, senta o dedo no like aí, galera. Água preta em peso. O Jacó, o Beto, o Gilvan, o Fernando. Dua galera em peso. Vamos simbora. Continua de água preta, né? Continua de água preta. É o coco-mel. Cara, ele, esse Bilô e a Alessandra tem um boteco lá sensacional. Lá no Engenho Parnase em água preta. Show de bola. O atendimento lá é, ó, dez, hein? Vamos que vamos. Qual que era dessa? Vamos lá conhecer eles, hein? Olha lá. E se por acaso o motor tiver fumaçando, ó. Eita, rapaz. A frizz tá cheia. A frizz tá cheia. É só vim pra cá que refrigera na hora. E o pessoal, semana senta chegando aí. Quem quiser encomenda de coco seco, hoje não veio. Mas a partir da semana que vem, normaliza. Quem quiser encomenda, só chamar o Messias. 041-11-98-462-4630. Tá de quanto o coco? Dois reais. Dois e três por cinco. Paradeira. Mas aí a quantidade nós tem em preço. Beleza? Aqui também tem uma jaca gigante. Olha aqui, raba. É uma lapa de jaca, né? Ah, vim maria, meu patrão. Olha se é uma jaquinha dura aí. Jaquinha dura. Dessa eu nunca vi a parede dela, não. Tá vendo aí? Eita, tá de quanto seu item? Uma jaquinha dessa é vinte reais. Vinte e quanto? É. Mas é boa. Tem a parede não. Uma jaquinha dura. Boa. E as bananas? Bananinha tá... É, duas parâmetros por três. Bem baratinha. Bem baratinha. E ele gosta da jaca. Ele corta também, né, bananinha? Gosta, ele corta. E você... Você vê embaixo da gula. Eu cortei uma ali, ó. Vê a qualidade. Vai lá, vai lá pro senhor ver. Vamos lá, tá? Eita. A bicha tá amarelinha, né, seu Ita? Um pedaço de jaca dele só pra aqui, ó. E a casa de um bago que eu vou te contar, né? Bicho bonito. Isso aí é pra... Alembar os povos de São Paulo. Que gostam do seu programa. Todos eles assistem. O povo do brejinho. Tudo em assista. E eu vou mostrar um pedaço de jaca dele pra ele tiver inveja. Eita, o pessoal agora tá se lambendo, hein? Eita, Maria. Olha aí, minha querida Ebilene Sibeli. É, a Selma Cristina tá dizendo que a jaca tá bonita. Eita, pô. E aí? Tá bonita, Sérgio Amaro. Lá no brejinho tem um bingo lá de um bezerro. E eu vou levar uma jaca dura dessa pra vender um menino pro lá, pra eles comer. Eita, o pessoal vai ter jaca. E é, jaca, milho, a salminha também. É, vai ter uma festinha boa lá hoje. E agora escriou, né, seu Ita? E a pô. Bom, bom, eu vou assar uma de janta e fica de mim, é um batalho. Oh, é. E aqui tá chegando criações, ó. Olha, tá chegando uma caixa cheia de criações, né, patrão? Já, pô. E quantas galinhas? Quarenta galinhas. E o galo, eu não sei aí, quanto ele vai oferecer. Tá negociando. É. Vamos olhar, né? Pô. Aqui também tem o beiju. Tá de quanto o beiju? Bom dia. Tá de dois e cinquenta ainda. Dois e cinquenta. Ainda tem hoje. Baratinho, né? Hoje eu tinha uns trinta, ainda tem. Eita, hoje tá frio. Tá bom pra tomar um cafezinho, né? Minha pô, já tô comendo aqui, quer? E o bolo, obrigado, viu? O bolo tá de oito, assim é seis, assim é sete. Já tá acabando também. É bem baratinho. É bem baratinho. Quem quiser comprar barato... É aproveite, que ainda tem. Venha pra cá. É, venha pra cá. É desse jeito. Aqui tá sendo preparada a tapioca, rapaz. E a tapioca aqui é um sucesso, né patrão? Graças a Deus. Graças a Deus tá do certo. E a que sai mais é de coco. É de coco. A de quanto é a tapioca? É dois reais a tapioca. Baratinha, né rapaz? Baratinho, baratinho. Baratinho. Agora só faz tapioca? Não, faz beiju também. Ah, tem beiju? Beiju, tem um cafezinho pra tomar, um cafezinho quentinho, de pilão. Eita rapaz, isso aqui é pilado num pilão? É pilado num pilão. Olha só. E aí, e aí? Quanto que é o café? Café é um realzinho, um real ao copo. Baratinho, né rapaz? Os baratos demais. Vou primeira. Três reais e o camarada come a tapioca e toma o café. Oxe, me apoio. Vou primeiro pra comer a tapioca e comer beiju, né? Boa demais. E ainda tem uma virada de profissional, né rapaz? É aí, tem uma viradinha. Aqui não é pra qualquer um não, né? É, não. Ó, ó, ó. Ainda não tá no ponto não, né? Tá não, tá não. Tem que tá no ponto. Tem que tá no ponto pra virar. Se não virar, ela tá desmota, se tiver no ponto. Bora comer tapioca. Comer uma tapioquinha pra encher a barriga, né? Eu quero foto, tapioca é foto. Olha lá, chega pra cá. Aqui também tem uma banana gigante. E hoje tem até jaca, né patrão? Tem jaca também, viu? Ó, dá de quanto pedaço? Três reais. Três conto aqui, pessoal. Olha o pedaço da jaca. E a banana, patrão? A banana tá de dois, três, quatro. Já tá terminando. E quem quiser comprar, vem pra cá. Vem pra banca do Zezinho Maurício. Isso, Zezinho Maurício desenrolado. Olha lá. Senta o dedo no like, Brasil. E o... E o... E o... E o... E o...